Olha, a Pantera venceu não, goleou, né? Goleou o Vitória, jogando em casa ontem à noite pela 11ª rodada da Série D do Brasileirão. Viva a Pantera, né? O placar foi de 4x2 para a Pantera, que agora está mais próxima de se classificar para a segunda fase. Aí sim, hein? Balançar a reportagem. Luzes apagadas no estádio José Mamul de Abas para prestigiar o brilho dela, a lua. Olha só como estava maravilhosa. Este presente embelezou o Mamudão na noite desta segunda-feira e o estádio estava, era bonito, viu? Olha aí essa imagem aérea registrada pelo repórter cinematográfico Flávio Mota. Agora, imagine comigo se esse drone de repente começa a descer rápido, muito rápido, e trazer consigo um poder vindo do além. Meu Deus, calma, drone. O que está acontecendo? Você está recebendo aqui agora um super poder. É o poder chardongue. Você pode fazer o que você quiser no time do Democrata hoje. Como que você usaria esse poder para levar a vitória? Fazendo uns dois gols e ajudar o time hoje, né? Ver se engrena aí agora no campeonato e fica tudo bom. Está confiante? Demais. Você pode fazer o que você quiser no time do Democrata hoje para levar a vitória. O que você faria? Rapaz, a mexida é botar para cima deles. Mexer no ataque ali, avançar o time e não retrancar não. O negócio é não retrancar. Correr atrás para poder abafar o time que nós estamos em casa, entendeu? Nós estamos em casa e é isso aí. Vocês são provas de que os torcedores tiveram a chance de usar o poder chardongue, né? É, eu acho que é melhor a gente sair da fantasia e voltar logo para a realidade. Bora lá que tem bola rolando para a Democrata e Vitória do Espírito Santo. O jogo era tudo novo, mas o cenário até lembrou as partidas antigas. Faltas, reclamações e cartões amarelos, além de chutes por cima da meta. Aos 12 minutos, Iago calibrou e conseguiu uma excelente finalização, mas parou no goleiro Camilato. Efetivo mesmo foi o Vitória. Em um chutaço de fora da área, a bola explodiu no travessão. O centroavante Tony só teve o trabalho de empurrar para as redes. 17 minutos, 1x0 para os visitantes. A Pantera tentou responder rápido. Dois minutos depois, Iago buscou um gol olímpico e quase conseguiu. Daí em diante, a tensão só aumentou. O clima ficou quente entre os jogadores no gramado. Aos 34 minutos, Golderson passou muito perto de fazer o gol. Em cruzamento, que veio do lado direito, o centroavante cabeceou e a bola passou com perigo por cima do travessão. Mas o primeiro tempo ficou nisso. Um jogo tecnicamente fraco, muito disputado fisicamente e com várias interrupções. O único momento que o torcedor democratense comemorou foi neste corte seco do zagueiro Rony no adversário. Depois, vaias ao final da primeira etapa. Veio o segundo tempo e junto vieram Rafael Caldeira e Luan para as vagas de Mendonça e Gabriel Vieira. A reação parecia vir. Logo no início, Nael tentou finalizar. Mas estava impedido. Luan, que havia acabado de entrar, parou no goleiro neste chutaço. No rebote, uma pancada e a bola foi desviada para escanteio. Cobrança na área e o democrata só precisou de três minutos para empatar. Foi nesta cabeçada fulminante de Matheus Silva. A torcida foi ao delírio. A virada do democrata só não veio aos 11 por um triz. Veja esse desvio de cabeça do Matheus Silva. Ele estava mesmo iluminado. Aos 16 minutos, o lado direito do time da casa era mais forte. O técnico, então, quis colocar sangue novo e trocou Douglas por Alisson. Três minutos depois, olha essa mineiridade na cobrança de escanteio. O Nael comeu pelas beiradas e bateu ligeirinho para Iago. Dentro da área, o atacante mandou um balaço. A bola desviou no marcador e foi morrer, sabe onde? Dentro das cortinas brancas, vira, vira, virou. Democrata 2x1. Só que essa virada fez o Vitória ligar o turbo e buscar o gol. Uma, duas vezes. Na terceira, o árbitro foi lá e marcou o pênalti para o time do Espírito Santo, aos 25 minutos. O autor, Alisson, recebeu o amarelo. Tony foi para a bola e Glaicon pegou. O democrata ficou, foi esperto, voltou a ir para cima. No estádio tinha cheirinho de gol. Aliás, de Golderson. Olha essa batida de falta, que golaço. 3x1 para o democrata. Neste lance, houve falta. O jogador do Vitória ficou nervoso e foi para o chuveiro mais cedo. Vermelho para ele. Mesmo com um a menos, ainda deu tempo do time praiano continuar a nadar. Mas não teve jeito. A noite era mesmo alvinegra. E era também de Iago. Ele, de novo, dentro da área, sutilmente esbarrou de cabeça para aumentar o marcador. 4x1. No lance seguinte, já no apagar das luzes, os capixabas descontaram nesta batida do lado esquerdo do goleiro Glaicon. A história acabou assim, com o show de Matheus Silva, Golderson e Iago. Vitória por 4x2 no Mamudão. Com a vitória, o democrata chega a 21 pontos e tem mais chances de avançar para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Série D. Isso porque o primeiro time fora da zona de classificação é o Rezende, que tem 13 pontos e só restam mais 3 jogos. Para passar a Pantera, o time do Rio de Janeiro precisa vencer todas e torcer para o democrata não pontuar. Só que no meio do caminho tem um duelo entre o time carioca e o das Minas Gerais. Os jogadores do democrata optaram pelo silêncio. Nenhum deles quis dar entrevista. Em nota, a assessoria esclareceu que a não participação dos atletas e comissão técnica nas entrevistas pós-jogo se deu por conta da insatisfação dos profissionais do clube em relação à diretoria. Recorta só a fala final do Ivan aí, por favor, para mim, para a gente voltar aqui. Primeiro, parabenizar o Ivan, né? Belíssima pegada na reportagem. Põe um aplauso para o Ivan aí, ô... O... 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 E aí, como é a nota oficial, e o Ivan colocou muito bem isso aí, é uma nota, já é uma resposta. Mas a gente deixa o canal da TV Leste aberto para a diretoria do democrata, para explicar que insatisfação é essa, né? É, já que há rumores. A gente ouve dizer de atraso de salário, é, os jogadores falam com a gente, falam com a gente. É, eles só não gravam. Ó, salário atrasado. Fala-se de três meses ou quatro meses de salário e premiação. Peraí, gente. A palavra está com a diretoria para explicar sobre isso. Na nota, né? Porque a nossa reportagem está lá esperando para fazer a coletiva. E tem horário para chegar aqui na TV Leste com material, ué? Porque tem que... É... Como é que fala, não, Monir? Resgata. Como é que fala para puxar o material? Baixar, não? Vocês usam o nome engraçado? É... Descarregar o cartão, aí. Fala assim. É, descarregar o cartão, não sei o quê. O rapaz tem que ir embora. Troca o horário de quem vai fazer o jogo. Tem toda uma dinâmica aqui no jornalismo. Quando termina, o repórter, ele pensa esse texto aí que ele está saindo de casa, né? Ele vai vendo as coisas ali, as imagens, vai criando junto com o repórter cinematográfico. Aí, no final, qual que é a fala depois de um jogo brilhante do placar de 4x2, né? Não jogo brilhante, da virada espetacular. Um jogo que teve tudo. Defesa de pênalti, cobrança de falta maravilhosa, virada, garra. Só faltou chover. E aí, no final, o que o repórter faz? Como manda o jornalismo, aí. Vai lá pra coletiva, como que chama o nome? Coletiva de imprensa. É. Aí, não falaram com ninguém. Aí, preocupou, ué. Nosso repórter, quando chegasse aqui, o diretor de jornalismo ia falar assim, mas cadê a fala do jogador que fez os dois gols? Que foi o destaque da partida. Cadê a fala do gol, Oderson? Que o nome dele é legal, né? O gol, que fez um golaje de falta. Cadê a fala do goleiro que pegou o pênalti? Você não falou com ninguém, rapaz? Aí ele falou, não, diretor. Não pôde falar, não. Tá aqui a nota da assessoria de imprensa. Os jogadores são insatisfeitos com a diretoria. E ninguém tá falando disso. Não fala no rádio, não fala em lugar nenhum. A palavra tá com a diretoria do Esporte Clube Democrata. Pra se manifestar, qual seria essa insatisfação? Fala-se. Fala-se. De atraso de salário e premiação. Mas aí, alguém tem que vir falar, né? Falar sobre isso. E algum jogador também, o capitão, se quiser falar com a nossa equipe, é só chamar, ué. Só chamar e falar. Fica muito assim. Negócio escondido, fica feio, né? É, vamos viver na transparência também, né?